Olá Edneia, tudo bem? Como vai? Eu ouvi a gravação da mesa radiônica ontem à noite. A primeira coisa que eu quero destacar Edneia é que só me resta agradecer. Agradecer pelo seu profissionalismo, mas uma coisa que me chamou a atenção é que você é muito profissional, mas é muito humana, a humanidade de você ter me acolhido e em nenhum momento ter me julgado, me condenado, nada. Você trouxe as orientações, você trouxe uma reflexão, você trouxe iniciativas, você trouxe rotas de mudança, mas em nenhum momento me condenou, em nenhum momento me julgou. E receber esse acolhimento que você teve comigo, eu acho que por si só já é um bálsamo. Então, gratidão eterna pelo que você fez, gratidão mesmo. E não é uma gratidão da boca para fora, realmente é o que eu sinto, eu estou sentindo isso. Gratidão. Às vezes a gente fala obrigado, gratidão, da boca para fora. Não, é, eu realmente estou sentindo isso. Então, muito obrigado Edneia. Que as bênçãos se multipliquem na sua vida, na sua casa. Tá bom? Segundo ponto. Uma alegria inexplicável tomou conta de mim enquanto eu ouvia a gravação, que eu acho que foram pouquíssimas vezes na vida que eu me senti tão alegre. Sabe assim, aquela alegria mesmo de sorrir, de dar risada, sabe? Foi uma coisa que foi inundando o meu corpo assim, sabe? Era engraçado como que conforme você ia falando as coisas, a impressão que eu tinha é que meu Deus, isso aqui estava o tempo todo aqui e eu não vi. Era essa a sensação que eu tinha, sabe? Quando você falava, por exemplo assim, ah, você tem medo de tal coisa, mas você tem que ir lá e fazer assim, assim, assim. Eu falava, gente, isso era tão óbvio. Então, é como se as coisas estivessem cobertas com uma cortina, aí você foi lá e arrancou a cortina. Então, assim, aquilo colocou em mim uma força, sabe? Uma vontade, uma força, um ânimo. É quase como se fosse assim, olha, a partir de agora eu estou invencível. Olha, a partir de agora é só vitória. Nada vai me derrubar, nada vai me vencer. Essa sensação que eu tenho, sabe? Agora nada mais vai me travar. Mas é esse sentimento que eu ressalto de parece assim que agora tudo é possível. Tudo é possível. Bom, eu acho que por um primeiro feedback, é isso que eu preciso te passar. Então, Edneia, muito obrigado mais uma vez por ser quem você é, as suas mãos, o seu entendimento, o seu conhecimento, o seu amor, o seu carinho. Fazer pelas pessoas o que muitas vezes elas não conseguem fazer por elas mesmas. Eu acho que isso é um poder muito nobre. Gratidão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto